Bom, gente, ó, ô, 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 Mikaeli, seus desejos foram atendidos. Foram? Quais eram? A Razer criou a almofada gamer, botei. Eu botei essa. Não é possível. Eu botei essa na volta. O pinico gamer do Mikaeli irá evoluir para a almofada gamer. Cadê? E a cara da Razer fazer isso. Cadê? Eu não tava. Eu deveria ter patenteado. Devia. Mas é justamente foi isso. A galera viu você falando da sua almofada aquele dia na live e falou, Nossa, que boa ideia, vamos fazer isso daí. Pô, eu deveria ter patenteado. Cadê a imagem? Ele tá resgatando. Mas enquanto o Taquete pega a imagem ali, ô, Mikaeli, essa almofada que você tem lá, é uma baita de almofada para suportar essa bunda aí, não? Meu Deus do céu. É uma baita de um bundão. Boa, não, ó. Essa almofada não esquenta, né? Assim, ela não... Ela dá uma esquentadinha. É mesmo? Porque você senta na almofada e ela cerca, né, aqui toda a região do cóccix aqui. E você fica confortável. Porque, não sei vocês, depois de muitas horas, eu uso o sofazão. E dá uma... Arde o botico. É, você tem que dar uma... Essa almofada não arde, não dá nada. Você fica horas e custa 100 reais. Ela tem um furo, assim, ó. É de amorroida. Poderia vibrar. Essa almofada gamer vibra. A almofada gamer, você vai... Você tá vendo, assim, não é a cadeira, tá? 399 dólares. 300 dólares pela almofada gamer do Mikaeli. Geriátrica? Que é, Mikaeli? Que isso, Mikaeli? Geriátrica? Que que é isso? Eu ouvi as coisas, né? O que que é essa almofada aí faz, ô, Dave? Água seca. 300 dólares, você bota ela na cadeira onde você for sentar, tem o cabo, você coloca o cabo no coisa, ela tem vários sensores, e o que que ela faz? RGB? É háptica. Ela é háptica. Então ela é tipo o controle DualSense? É tipo DualSense. Então é pra você sentir o que você está jogando, entendeu? Ah, é? Você toma o tiro no agulho e treme e tal. Nossa! É aquela cadeira do cinema que a gente foge. É. É, que a gente... Ninguém gosta daquela cadeira do cinema. Eu assisti um filme que valeu apenas essa cadeira, sabe qual foi? O Top Gun. Porque toda vez que tinha o jato passando, era... Aí, ó, tiro do jato. É, legal. Mas eu fico, ó, eu vou pedir aí, fazer um pedido aqui pra Razer, tá? Que eu não sei se vocês estão trazendo a almofada gamer no Brasil, mas vocês têm que mandar a gente pra testar e o Mikael fazer um teste aqui. Deixa eu fazer review da almofada gamer. Inclusive, eu perguntei pra eles, Davi, infelizmente, galera, não tem informações pro Brasil, acho que não vem, mas a Razer diz que vai, se tiver qualquer atualização, ela fala... Muita coisa da Razer não vem pro Brasil, nem o Razer Blade, que é o laptop deles. O laptop, não. Pô, eu ganhei aquela câmera naquele evento que a gente foi, é uma puta câmera pica. É muito legal. Eu nunca tinha visto vendendo. É que vem com o LED ring, não é? É a siren, né? Não, a minha é aquela Kyle. A siren é o microfone, não é? É a redondinha que a gente usa ainda agora no programa. É boa pra caramba, eu nunca vi ela aqui no Brasil. Quando você entra no site da Razer, você vê que tem muita coisa que não vem ao Brasil. É, só o mouse e o teclado que vem ao Brasil. É, exato.